Tiago 1, versículo 2, a Bíblia diz, meus irmãos, considerem motivo grande de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, olha que forte, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, diga graças a Deus, você precisa entender que por mais que você esteja passando por uma luta muito grande na sua vida, você tem motivo para glorificar a Deus, mas como pastor, isso é loucura, sim, para muitos a Bíblia diz que pode parecer loucura, mas para quem crê o poder de Deus, e você vive pela fé, você não vive por aquilo que você vê, amém? então por mais que você esteja passando por uma luta muito grande espiritualmente falando, uma luta na sua vida financeira, uma luta dentro da sua casa, uma luta na sua vida sentimental, é ali que verdadeiramente que você prova se sua confiança está plena em Deus ou não, porque é fácil você vir na igreja e glorificar a Deus quando tudo está bem, é ou não é? É fácil você falar que é jovem do Senhor se está tudo bem na sua vida, é fácil você ter falar do amor de Jesus para outras pessoas, enquanto a sua vida está bem, mas é no momento de mais adversidade, sem você esperar que você encontra forças onde parentemente não tem, e como que você conquista isso? Você indo nas escrituras do Senhor, você tendo uma vida de intimidade com Cristo, você tendo um prazer, há muitas aflições, você tendo um tempo para orar, para buscar, para se consagrar, não é porque você é novo, você é nova, que você está livre das tentações, a tentação ela vai vir para todo mundo, o dia mau ela vai vir para todo mundo, só que naquele momento de adversidade, de tentação, que você prova de verdade se você é fiel ao Senhor ou não, se você de verdade teme a palavra ou não, e nos últimos dias sim, a Bíblia diz que o amor de muitos, aonde se esfriar, muitos jovens estão se afastando por coisa boba, mas mostra o quanto eles estão desligados de Deus, mostra o quanto eles precisam de verdade se aproximar do Senhor, eles não entendem que essa batalha que se levanta é o motivo a mais para eles glorificar no nome do Deus vivo, é isso que você precisa compreender, é isso que você precisa colocar na sua mente, no seu coração, poxa eu estou passando por uma adversidade grande, mas agora que eu vou entrar em batalha, poxa é muito bom, é top você vir na igreja, participar do louvor, da adoração, é ou não é, é gostoso você buscar a Deus aqui, é ou não é, mas você tem que entender que parece, aparentemente tudo indica que não, mas você está se preparando para uma batalha lá fora, você está recebendo munição espiritual, você está recebendo força, energia, para você enfrentar a vida lá fora, porque lá fora não é fácil, não é verdade, lá fora não é fácil, o mundo não brinca, o diabo ele não brinca com você, é só você dar uma brecha para você ver o que ele faz na sua vida, ele acaba com a tua vida, e depois de acabar com a tua vida ele vai querer acabar com a tua casa também, o plano do diabo não é nada mais, nada menos do que o que, roubar, matar e destruir, não acha que vai vir alguma coisa boa do diabo não, isso não existe, ele é mentiroso, mas o que ele puder fazer para poder te enganar ele vai fazer, ele vai colocar aquela tentação, sabe aquela proposta errada e falar que aquilo ali tem algo de bom, e se você estiver desligado de Deus, você cai, se você estiver distante do Senhor, você cai, você não consegue resistir, e sabe qual é o problema de tudo isso? É que muitos ainda querem arriscar, muitos preferem de verdade não ouvir a voz do Senhor, muitos de verdade preferem não buscar ao Senhor, pastor está difícil, pastor está complicado, para com isso, isso é desculpa, isso é desculpa, porque a partir do momento que você propõe no teu coração, de buscar ao Senhor de verdade, Ele vai te honrar, essa força que você tanto precisa para enfrentar a vida lá fora, vai nascer dentro de você, a Bíblia diz que o Espírito que habita dentro de você, Ele é forte, o que é fraco é a tua carne, que não pode ser alimentada, e quando eu alimento a minha carne, pastor, quando eu não tenho prazer de mergulhar naquilo que é do Senhor, quando você não mergulha nas escrituras, quando você não tem o prazer de buscar a Deus, você está alimentando a tua carne, você está dando brecha para o diabo, espaço para o diabo agir na tua vida, e dependendo do momento em qual você vai despertar, pode ser tarde demais, as coisas de Deus, elas são muito mais sérias do que nós imaginamos, por isso que você tem que olhar para Jesus, você não pode olhar para o homem, o homem é falho, eu sou falho, não acho que eu sou um cara perfeito, porque eu não sou, talvez eu tenha muito mais falhos do que vocês, por isso que a Bíblia diz para você olhar para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Da tua fé, é nele que você precisa se inspirar, claro que Deus deixa os exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas a quem de verdade tem que ser seguido é Jesus, que é a sua palavra, a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela sempre vai estar junto de ti, no teu coração e com a boca você tem que confessar, o que falta de verdade é você propor no teu coração, Jesus a partir de hoje, eu vou me entregar como eu nunca me entreguei, eu vou me dedicar como eu nunca me dediquei, eu vou meditar como eu nunca meditei, eu quero ter uma experiência maluca contigo, e se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível que crer.